MÚSICA Opa! Salve rapaziada! Mais uma nova configuração braba Essas são as configurações perfeitas dos deuses Para a subcapa com todas as armas E em todos os celulares Android rapaziada Então aqui no início já deixa o seu like no vídeo Bora bater a meta de 500 likes nesse vídeo tropa Porque tá muito braba essa configuração e sensibilidade Não se esqueça também se você tá chegando aqui agora Já se inscreve e ativa o sininho das notificações Para você receber todos os vídeos novos do canal E se você quer ter uma configuração top Para seu modelo de celular É só você comentar mano A marca e modelo dele Aqui nos comentários desse vídeo Três vezes beleza? Para eu saber qual é a marca e o modelo dele E trazer aqui aquela sense E aquela configuração perfeita para ele meu parceiro Então mano Se a sua sensibilidade amanheceu hoje E virada na boba do rato Não tá grudando nenhum capa A mira só fica tremendo Ou passando da cabeça E você quer pegar mestre Mas a sensibilidade não tá ajudando em nada Assiste o vídeo até o finalzinho mano E faz todo o passo a passo que eu vou passar para vocês Porque essa sensibilidade tropa É a sensibilidade dos deuses para subir capa Em todos os celulares Com todas as armas E em todos os modos de jogo Ranqueada X1 Mano Aquele 4x4 para você fazer aquelas clipagens insanas Contra squad Mano Tá top demais essa sensibilidade Tá nível hack Full vermelho Então sem muitas Bora que bora Dale que dale Passa aqui essas configurações dos deuses Para você tá subindo muitos e muitos capas No Free Fire Roubado mano E rapaziada mano Você que tá precisando de um dinheirinho extra Ou tá precisando colocar diamantes no seu Free Fire E não tem de onde conseguir Baixe o Kawaii tropa O link tá na descrição E assim que você baixar Use esse código vermelho que tá aparecendo na sua tela Que você já começa a ganhar dinheiro suficiente Pra fazer recarga no seu Free Fire E dá até pra ajudar a sua família mano Então baixe o Kawaii tropa E usa o código vermelho que tá aparecendo na tela pra vocês E não fica de fora dessa Beleza tropinha E bom rapaziada Pra iniciar as configurações Bora tá aí na aba de configurações do celular E bora tá procurando aí a opção chamada A sensibilidade Achou rapaziada A sensibilidade Vocês vão tá entrando E vai tá procurando dentro de a sensibilidade A opção chamada Acesso com Interruptor E você vai tá deixando desativado aí O acesso com Interruptor Beleza E também aí Em a sensibilidade Você vai procurar Cursor do mouse grande E essa opção também Vocês podem deixar Desativada Beleza Se ela estiver ativada Rapaziada Você desativa E se ela já estiver desativada Aí no seu celular Você pode tá deixando desativada Do jeito que está Beleza mano O tamanho do texto Tropa Ou o tamanho da fonte No mais pequeno Vai auxiliar muito na sensibilidade Principalmente tropa Para vocês que tem um celular Que não pega DPI Ou então você que não gosta de usar DPI Com medo de perder o celular Dar algum problema no celular Não quer usar DPI Essa configuração Mano Tamanho da fonte Ou tamanho do texto No mais pequeno Vai tá ajudando aí No desempenho da sensibilidade Vai tá aumentando um pouco Beleza rapaziada A velocidade do ponteiro Ou velocidade do curso E dependendo também do seu celular Pode ser chamado De até velocidade da rolagem Aí você vai colocar Uma dessa função Que tiver aí no seu celular Ou velocidade do curso Ou velocidade do ponteiro Ou velocidade da rolagem No máximo Beleza Coloca no máximo Que vai fazer uma grande importância No desempenho também Da sensibilidade de vocês Tropa A escala de animação Transição E janela Tropa Pode deixar Todas as três desativadas E essa opção Vocês encontram Lá nas opções Do desenvolvedor Perto de onde vocês Coloca a DPI Aí no celular de vocês Tropa Vocês vão tá encontrando Essa opção Escala de animação Transição E janela E pode deixar Todas as três Também desativadas Beleza tropinha O atraso Ao manter pressionado Rapaziada Coloca no curto Beleza Coloca no curto Aí o atraso Ao manter pressionado E uma das configurações Mais apelona Rapaziada Que é a DPI Pra você estar dando Aqueles capão brabo Insano E vou passar Duas DPI brabo Nesse vídeo Pra vocês Tropa Uma DPI Acima de 700 Que muita gente Me pede uma DPI Acima de 700 E uma DPI Abaixo de 600 Para todos os celulares Beleza Ah mas o meu celular Não tem DPI Moto O que eu faço Rapaziada Não precisa você Se preocupar Beleza Porque se você Colocando Alguma dessas Configurações Que eu vou tá passando Aqui E a sensibilidade Dos deuses E o botão certo Do botão Atirar Que eu vou tá passando Aqui também Mano Você já vai tá Amassando geral Também Beleza Tropinha Então rapaziada É o seguinte A primeira DPI Que eu quero Passar pra vocês É a DPI Acima de 700 Mano Que é a DPI 740 Essa DPI Tá muito roubada Rapaziada A DPI 740 A próxima DPI Rapaziada É a DPI Que tá pegando Que tá pegando Em todos os celulares Não importa Se ele pega A DPI Baixa Se ele pega A DPI Alta Vai tá Funcionando Beleza Tropa Que é A DPI 490 E se vocês Colocar Qualquer uma Dessas duas DPI Rapaziada E ela Pular Qualquer casa Mano Vocês também Não precisam Esquentar a cabeça Porque vai depender De celular Pra celular Não é todos os celulares Que você vai tá colocando A DPI Que ela vai ficar A mesma DPI Que você colocou Beleza Mas aí você não precisa Se preocupar Meu parceiro Bom rapaziada E por fim As configurações Principais Que vocês não Podem deixar Sem configurar Que é a sensibilidade E o tamanho certo Do botão de atirar Beleza Que são as principais E por isso que eu vou Tá passando pra vocês Aqui agora Pra vocês Tá dando capa Tá amassando geral Com a sensibilidade E essas configurações Beleza Então rapaziada É o seguinte A sensibilidade Na geral Vocês vão usar 91 A Red Dot 100 Mira 2x 100 Mira 4x 96 Mira AWM 21 E olhadinha Pra movimentar Aqueles insano 57 E não esquecendo Rapaziada Do tamanho certo Do botão de atirar Das configurações Que é O tamanho 46 E o tamanho 53 Esses dois tamanhos Tão perfeito Para as configurações Mas primeiro Vocês vão fazer o que Testar o botão de atirar Que você já tem aí Com a sensibilidade Aí caso não funcionar Tropa Vocês volta E pega um desses dois tamanhos Que eu passei pra vocês No vídeo Que um desses Vai ficar perfeito Aí no seu celular E o melhor E o melhor rapaziada Desses dois tamanhos Que eles não são tão grande Nem tão pequeno Aí vocês não vão estar errando Um HUD Aí é só você subir capa Tá treinando com a sensibilidade E só sucesso aí Com as configurações Beleza E bom tropa Muita gente mano Tava pedindo meu HUD Em alguns comentários De alguns vídeos E eu vou estar deixando um HUD Pra vocês Lá em destaque No meu insta Então se você ainda não me segue Mano aproveita e me segue O link tá na descrição Beleza Arroba MotoFF Me segue lá rapaziada Quer tirar essa linha E jogar comigo Só me chamar no direct Beleza tropinha Bom Tamo chegando ao final De mais um vídeo insano Espero muito ter ajudado vocês E pra quem acompanhou Até aqui rapaziada Comenta aí A hashtag Melhor sensibilidade Que eu vou estar deixando Um coração no seu comentário Mano E se você gostou do vídeo Deixa seu like Se você for novo Ou nova Já se inscreve E ativa o sin das notificações Tamo junto Então fica com Deus rapaziada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo